Bem-vindo a todos, eu sou Eduardo Paula Schultz e vou estar apresentando o artigo A Predição do Potencial de Metano por Meio da Composição Macromolecular de Dejetos de Aves Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor de frangos, de aves do mundo E a nível nacional, o Paraná está entre os principais produtores de aves no cenário nacional Os sistemas de confinamento de aves são largamente utilizados para a produção em escala comercial desses animais Isso faz com que seja gerada uma grande quantidade desses dejetos animais Que são ricos em matéria orgânica, carbonácea, nitrogênio e micro-organismos Essas características fazem com que a digestão anaeróbica seja um tratamento interessante para esses dejetos Que basicamente vai converter a matéria orgânica carbonácea em dióxido de carbono e metano Por meio de micro-organismos anaeróbicos A produção de metano desses dejetos pode ser tanto estimada teoricamente Por meio da composição macromolecular Como experimentalmente por meio dos testes de potenciais bioquímicos de metano Este trabalho buscou estimar a produção de metano Por meio da composição macromolecular Das análises dos dejetos de aves de postura Que são aquelas que vão gerar ovos para a produção de ovos Como as aves de corte que são utilizadas como fonte de proteína animal Bom, a metodologia As amostras foram coletadas na região oeste do estado do Paraná Diretamente na fonte onde elas foram geradas Então eram dejetos frescos As análises foram feitas com base nas referências e metodologias analíticas já consolidadas E os testes de potencial bioquímico de metano Foram feitos conforme a norma alemã VDI 4630 Foi encontrado valores próximos a 300 litros normalizados de biogás por quilograma De sólidos voláteis Tanto das aves de corte como das aves de postura Com uma média de 55% de metano de todo o biogás produzido A partir da composição macromolecular E dos testes de potencial bioquímico de metano Foi possível elaborar as equações de regressão Para a predição do potencial bioquímico de metano Foram encontradas três equações Sendo uma combinada A combinação dos dois dejetos Só dejetos de aves de corte E só dejetos de aves de postura A partir disso Foi feita a predição de metano Dessas mesmas amostras Com as equações Gerando esse gráfico aqui Onde a coluna azul São os dados encontrados nos testes experimentais Do potencial bioquímico de metano E as colunas em laranja Sendo estimado a partir das equações de regressões encontradas Este trabalho se mostrou bastante interessante Na predição do potencial bioquímico de metano A partir da composição macromolecular dos dejetos No entanto É necessário estudos futuros Para que os coeficientes de regressão Sejam melhores Tendo um erro Cada vez menor E com modelos mais ajustados A realidade